A próxima técnica é a técnica da acomodação. Ela se caracteriza por uma atitude cooperativa e autossacrificante, onde o indivíduo renuncia a sua opinião ou interesses para satisfazer ou acatar a opinião do outro ou dos outros. É um comportamento generoso, altruísta, em prol da outra parte, tá? Então, é possível nós encontrarmos diferentes pessoas no nosso dia a dia. E na nossa equipe, com certeza, nós vamos ter perfis comportamentais diferenciados, como a gente viu anteriormente. Existem aquelas pessoas que não gostam de debate, não gostam de discutir, que num momento de conflito preferem, então, abrir mão da sua opinião para que esse conflito não siga adiante. É possível encontrar pessoas desse tipo, com certeza, tá? Então, assim, pode ser por causa de um comportamento generoso, mas também pode ser devido a uma limitação do próprio sujeito. Então, muitas pessoas não gostam de se expor, não gostam de desafios, certo? Então, preferem abrir mão daquilo que pensam, e muitas vezes eles estão com a razão, do que ter que enfrentar um debate, do que ter que enfrentar um conflito, tá? Então, essa técnica pode ser conhecida também como panos quentes e pode ser útil em várias ocasiões. Como, por exemplo, para suavizar um problema, quando um indivíduo verifica que vai perder de qualquer jeito. Então, também tem essa questão, existe aquela pessoa que ela é muito, na verdade, esperta. Quando vê que vai perder, que ela realmente não estava com a razão, então, vamos deixar assim, tapinha no ombro e aquela coisa, né? Então, na verdade, isso aí é uma tática dessa pessoa, certo? Para manter a harmonia, e quando a questão é mais importante, para a outra parte, tá? Ou mesmo, como eu falei, quando a pessoa que está envolvida no conflito, não tem aquele perfil de imposição, de ir à luta, de debater, de discutir, de defender a sua opinião. Então, prefere realmente encerrar o conflito e deixar tudo como estava, certo?